Salve rapaziada, beleza? Punha 160 na área começando mais um vídeo galera Seguinte mano, como vocês viram no título do vídeo aí Eu tô com a minha Titan aqui, ó 160 E hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí como é que faz pra remover o adesivo Tem um adesivinho aqui, ó Esse adesivo aqui do tanque aqui, ó Repara que ele já tá meio velho, tá vendo? E eu tô querendo remover ele E hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí uma forma bem fácil de tirar esse adesivo E remover toda a cola também, beleza? Então rapaziada, é isso aí Antes de começar o vídeo, mano, eu vou te pedir pra vocês se inscrever se não for inscrito Deixar o like também se gostar do conteúdo aí E ativar o sininho de notificação pro YouTube te notificar Quando eu postar os novos vídeos, beleza? Então vambora lá pros materiais aí que a gente vai estar utilizando Pra poder remover ali aquele adesivo, fechou? Então rapaziada, primeiro a gente vai estar utilizando o secador de cabelo aqui Mas se você tiver um soprador térmico em casa, é melhor ainda Que ele é mais forte Mas um secador também dá Primeira coisa, a gente vai estar aquecendo aqui o adesivo Pra poder a cola, ela ir amolecendo Pra quando a gente for retirando aqui o adesivo, ele não ficar arrebentando de pedacinho em pedacinho Então com a cola, ela vai estar bem mole Então já vai dar pra ir tirando E já vai soltando também bastante a cola Que tá agarrada no tanque aqui Aquece bem Depois vem com o estiletezinho aqui Bem devagarinho, cuidado pra não ralar a pintura Vem passando por baixo aqui, vem levantando Depois que você levantar a pontinha, tu pode vir puxando com a mão Tá vendo? Quase não tá deixando cola no tanque E aí você vai Vai puxando e vai esquentando E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí galera. Como é que removeu bem. Saiu a cola todinha. Ficou só esses cantinhos aqui. Que é mais sujeira que agarrou. Na beirada do adesivo aqui da cola. Só ficou um pouquinho de cola aqui. Aparentemente aqui e aqui. Como eu disse pra vocês aí o adesivo. Como saiu inteiro. Tá vendo? Se não tivesse aquecido. Às vezes ele ia rasgando aqui. Uns pedaços. Ia saindo de pedacinho em pedacinho. Beleza? Aí ó. Ó. Ficou só um pouquinho de cola aqui. Aqui. E aqui. O resto é tudo sujeirinho. Tá vendo? E agora o próximo passo. Beleza galera. O próximo passo aí. Nós vamos estar utilizando querosene mano. Pra remover. Esse resíduo de sujeira que ficou aqui. E de cola. Vamos estar utilizando também uma estupa. E é bem simples mano. Pegar um pedacinho de estupa aqui ó. Pegar um pouco de querosene. Não precisa botar muito. Tá? E só vir aqui ó. Ó. Esfregando aqui. Vai removendo ó. Como é que já tá saindo tudo. Ó. E o bom do querosene aqui não danifica a pintura. Ó. Vou mostrar mais de perto aqui pra vocês verem. Ó. Aqui ó. Aqui ó. 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 Agora vou passar aqui e depois mostro pra vocês o resultado. Utilizando a mesma estupa. Não precisa passar muito. Só aquele pouquinho que eu já passei ó. Que eu coloquei de querosene nas estupas já. E é o suficiente. Ó. 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 deu até um brilho aqui vocês podem ver agora vou passar uma estopa seca sem nada só para tirar o excesso do querosene estopa seca vou aproveitar essa estopa que tava querosene que ainda vou até passar aqui para tirar essa sujeira é onde pega o banco banco fica aqui por cima então é isso aí pessoal aí ó esse é o resultado pode ver o adesivo estava colado aqui não tem nenhum resíduo de cola nem nada bem simples é desse dessa forma e dá para remover do carro também não só dar o tanque da moto em qualquer outra parte que tiver adesivo na moto colado também ou na lataria do carro tirando dessa forma aí você vai remover toda a cola não vai deixar nenhum resíduo do adesivo beleza então é isso aí pessoal o vídeo foi esse jeito bem simples bem fácil de remover o adesivo tanto da lataria do carro quanto do tanque da moto beleza e rapaziada antes de finalizar o vídeo vou estar mostrando para vocês aqui vou deixar aqui no final desse vídeo aqui um outro vídeo é dessa carenagem aqui ó se você quer ver como eu fiz para consertar o carenagem que tava quebrado aqui ó aqui também ó então vou estar deixando no final desse vídeo então no final desse vídeo aqui vai estar aparecendo aí o vídeo ali da carenagem beleza então só clicar lá e assistir fechou e se você não se inscreveu ainda até agora ainda dá tempo só clicar aqui embaixo se inscrever deixa o like aí se gostou aí do conteúdo beleza e ativa o sininho de notificação também fechou forte abraço até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.